O Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que a correção do FGTS deve garantir, no mínimo, o valor da inflação. Confira na reportagem de Marta Ferreira. A ação questiona dispositivos de leis que impõem a correção dos depósitos nas contas do FGTS pela taxa referencial ATR, que é um índice utilizado para a atualização monetária de algumas operações de crédito e aplicações financeiras. Hoje, a rentabilidade do FGTS é de 3% ao ano, mais a variação da ATR. Assim, o aumento ou a queda da taxa tem impacto no saldo das contas do FGTS. O Partido Solidariedade, autor da ação, alega que a ATR sofreu uma defasagem nos últimos anos e não acompanha a variação da inflação, prejudicando, assim, o trabalhador. Por isso, o Solidariedade entende que a ATR não deveria ser usada como índice de correção monetária. A Advocacia-Geral da União apresentou uma proposta ao STF que prevê a remuneração das contas vinculadas do FGTS na forma legal de TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados, em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação em todos os exercícios. Essa proposta foi apresentada na retomada do julgamento. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já havia votado no sentido de que o FGTS deve ter rendimentos similares ao da caderneta de poupança e não apenas à taxa referencial. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o voto de Barroso. Na volta da discussão, o ministro Cristiano Zanin divergiu do relator, votando no sentido de não atender ao pedido feito pelo Partido Solidariedade, por entender que o FGTS não se confunde com aplicação financeira. Divergência que foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou julgando improcedente esta ação direta de inconscionalidade, seja em razão da natureza peculiar e complexa do direito ao FGTS, que não se confunde, na minha compreensão, com mera aplicação financeira, seja em razão da autocontenção devida pelo Poder Judiciário em questões que são eminentemente da política econômica e monetária, seja em razão da evidência de que o legislador não tem se descurado seu dever de realizar o devido balanceamento político entre as dimensões individual e social do FGTS, sem sacrificar uma em benefício da outra. Não vislumbre com o devido respeito, as compreensões em sentido contrário, violação a preceitos constitucionais da propriedade ou da moralidade administrativa no critério da correção monetária e de capitalização de juros previsto no artigo 13 da lei 8.036 e no artigo 17 da lei 8.177. Já o ministro Flávio Dino votou para que o Supremo determine a correção pela TR mais 3% ao ano, garantindo, no mínimo, o índice oficial de inflação. Esse modelo segue o acordo fechado pelo governo com parte das centrais sindicais. TR 3% distribuição de resultados assegurado o piso, índice oficial de inflação e PCA. Esse é o passo. O ministro Barroso, que, sob a presidência de vossa excelência, está, a meu ver, sendo dado. É uma conquista, um patamar mais alto em todos os exercícios, mas sem efeito retroativo. Deixando claro que é efeito prospectivo, ex-nunc, sem nenhum tipo de senão, sem nenhum tipo de condicionamento em nome daqueles valores a que fiz alusão, da previsibilidade, da estabilidade, etc. Lembrando que há relações contratuais em curso, há contratos em vigor com o dinheiro da FGTS. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. Esses depósitos, esses saldos, de meu modo de ver, devem ser adequadamente corrigidos. Não me parece que seja possível cometer esta grave injustiça com os saldos que estão à conta dos trabalhadores brasileiros. E essa mensuração de classes dos quantitativos dos depósitos em caderneta de poupança é um argumento efetivamente relevante. é um lugar muito mais fácil, E a faça de poupança é um lugar legal, não se faça uma mídia de poupança. Obrigado.